Que me desculpe as feinhas, mas beleza é fundamental. Agora ó, presta atenção, não existe gente feia. Existem pessoas que não se cuidam, que não ligam pra aparência, deixam tudo mal produzida. Olha só, presta atenção que eu tô na Estética Onodeira. Dá uma olhadinha na sua pele. Essa semana uma limpeza de pele R$ 25,00 e você ganha uma sessão de bronzeamento pra você experimentar e já ver uma corzinha surgir aí no seu corpo. R$ 25,00 uma vez por mês, gente, fazer uma limpeza de pele. Você acha que você não merece? Claro que merece. Agora vamos falar de corpo também. Você que quer um tratamento estético para gordura localizada e flacidez, 40 sessões por apenas 4 parcelas de R$ 99,00. Olha, 40 sessões, 4 parcelas de R$ 99,00. Agora você quer malhar, quer fazer uma hidroginástica, uma natação, uma musculação, presta atenção que tem somente na climação. Na Estética Onodeira da Climação você pode fazer musculação, mais ginástica e mais hidroginástica por R$ 39,00 a mensalidade, no mínimo de 4 meses, no horário das 7 às 15 horas. Se não quiser hidroginástica, você pode fazer musculação ginástica, mais a natação pelo mesmo preço, no mesmo horário, no mínimo de 4 meses. Outra coisa que deixa a mulher muito chateada é quando você quer pôr uma mini saia, uma frente única e fala, mas eu tô branca, não, vou colocar uma calça comprida. Aí vem a outra amiguinha andando na rua toda bronzeada, bonita e você vai se sentir um nicho. Então presta atenção. Pode um bronzeamento artificial. Aqui, olha, a partir de R$ 5,90, no mínimo de 30 sessões, das 7 às 15 horas, nesse horário dá pra ela fazer esse precinho. R$ 5,90 a sessão. Então você faz 30 sessões, você vai ficar morena, bonita, vai desfilar nesse verão e eu tenho certeza que você vai fazer um grande sucesso. Depilação descartável aqui tem e a avaliação é gratuita também. Você encontra de segunda a sexta das 7 às 23 horas, sábado das 8 às 17, domingo das 10 às 17 horas. O endereço da climação é Ramonis de Souza, 1264, telefone 277-8933. E aqui em Moema, no lugar muito gostoso, aconchegante, que é a Avenida Cotovia, 350, e o telefone 542-5988, Estética Onodeira. E aqui em Moema.